A gente vai falar um pouquinho hoje de algumas coisas que a gente vem vendo no mercado, sentindo algumas pequenas mudanças, obviamente tentando apresentar algumas soluções aqui também, e trazer um pouco da nossa visão. Então basicamente é isso, a gente vai tentar ser bem direto e trazer uma visão um pouco maior da empresa, um pouco maior de mercado e algumas possibilidades aí. Bom, só para a gente ir acompanhando, a gente preparou uma programaçãozinha para todo mundo ir cirurgiando no nível da palestra, então basicamente a gente vai falar um pouquinho do tempo da empresa, a gente está completando agora um ano bem importante da gente, estamos completando 35 anos do mercado, a gente vai falar um pouquinho de evoluções que vem acontecendo no segmento de um modo geral que a gente vem observando. A ideia é trazer um case de sucesso bem legal aí também, referente a uns produtos do MPU, trazer algumas novas oportunidades para a gente refletir, discutir qual vai ser o nosso posicionamento sobre elas, algumas evoluções em equipamentos que a empresa está trazendo também, fazer uma passada bem curta em produtos e trazer algumas obras de referência para nortear a nossa apresentação. Bom, de um modo geral, só algumas curiosidades, a empresa Motivac nasce no Brasil, no lançamento na Febrava, em 89, junto com o lançamento dos tutos flexíveis aqui no Brasil, uma curiosidade no mercado, não sei se todo mundo sabe, mas o sistema de duplo que a gente chama de super flexível, foi desenvolvido pela família de um dos diretores da empresa, a Motivac nasce no Brasil com a chegada desse equipamento aqui, é inclusive um produto que a gente tem bastante carinho ali, os tutos flexíveis, notoriamente com uma qualidade bem superior ao que a gente acaba se encontrando no mercado. Essa aqui, por exemplo, é uma foto de divulgação da época, ainda na Holanda, do material, aquele que está um dos diretores da empresa, naquele momento. Aí foram tendo várias fases, várias etapas, dali para frente. Uma outra curiosidade muito interessante, é visto que todos vocês em algum momento já viu, já trabalhou com MPU, houve um teste de MPU, com um material muito similar ao MPU no mercado, ainda em 99, mas nesse momento aqui ainda não tinha produção nacional, como o produto deu muito certo na aplicação, mas tinha toda aquela questão de abastecimento, dificuldade de importação, então ali não virou muito bem. Tanto aqui que a gente resolveu se lançar o produto no mercado, que foi mais ou menos entre 2008 e 2009, já começou, a gente nasce o MPU com planta aqui, produzindo, foi até uma certa, vamos lá sobre um certo risco da época, uma coragem assim bem grande da empresa, porque foi feito um investimento muito grande num produto que não tinha aplicação quase nenhuma no Brasil. Mas ali nascem as linhas de MPU e o lançamento, e 2013 foi um ano bem importante também para a gente, que a gente lançou o MPU Clique, que é um painel com bactericida permanente para aplicação em hospitais, e a gente começa a trabalhar nos lutos octogonais também, que é um outro formato, uma diferença bem grande, um diferencial bem grande do produto. em 2015 a gente lançou um produto muito legal também, que foi baseado em uma pesquisa que foi feita em projetistas na época, um produto 100% dedicado à renovação de ar em ambientes pequenos, eram gabinetes, né, porque são, até hoje estão ali, são gabinetes pequenos para sistemas de tomada de ar com motor e cutílio junto aos filtros. Então assim, é uma solução completa dentro de um único gabinete, tá? Em 2017 a gente lançou o CVM, que aí já vem uma linha muito legal também, eu vou pontuar alguns detalhes do CVM, que é muito interessante, é um desenho exclusivo da empresa, foi uma revolução ali no sistema de ventilação com múltiplos motores. Depois a gente começa, as crianças vão crescendo um pouco, vem o VXM, que vai até 20 mil metros cúbicos, então hoje a nossa linha a gente atende toda a faixa de 96 a 20 mil metros cúbicos de aplicação, tá? E depois agora, esse ano, a gente teve um outro marco muito legal para a empresa, a gente fez uma expansão na linha de MPU, tá? Hoje a capacidade aumentou em quase 50% de fabricação e todo o processo de cura do material é feito ainda dentro da linha. Só para vocês terem uma ideia, a prensa de aquecimento hoje tem 20 toneladas e tem mais de 16 metros de comprimento. Então o processo ficou muito interessante. Entra a bobina de um lado, sai o painel embalado do outro. Bom, mas vamos lá, tendo um pouco da palestra, né? A ideia aqui é falar um pouco de evolução, de mercado. Aqui é uma influência muito honesta, a gente ficou uma imagem, assim, mais para registrar. A ideia não é falar da história do ar-condicionado, mas é mais para puxar e chamar a atenção que o mercado está sempre em evolução, o ar-condicionado vem progredindo, vem evoluindo, bem, assim, respeitando os momentos e os avanços necessários para cada um dos momentos, né? Mas o que é interessante a gente fazer um link quando a gente fala do ar-condicionado, devolução do ar-condicionado? O ar-condicionado não anda sozinho, né? A gente tem uma evolução no mercado da construção civil. Muito do que a gente faz é para atender um mercado muito específico, né? Para ser aplicado em ambientes de construção civil. E é um mercado de uma evolução muito interessante. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê reconstruções mais rápidas, né? Que admitem menos peso nelas, né? Com a busca incessante sobre uma maior eficiência nesses prédios, nesses sistemas todos. Os tempos de instalação, cada vez mais reduzidos, né? Também, isso é um ponto bem interessante. A gente discute muito sobre geração de resíduos e descartes, né? Então, como que a gente vem tratando isso? E é um pontinho de mão de obra, que eu acho que é um problema crônico para todo o mercado, em todo lugar. Mas temos também essa questão da mão de obra, que tem que ser levada em consideração. Então, o mercado está evoluindo. A gente tem que estar acompanhando essas mudanças, né? Junto com isso, baseado nisso, a gente vê também uma progressão muito interessante, respeitando cada um dos momentos das evoluções normativas. Hoje em dia, a gente fala, né? Fala bastante, a gente discutiu muito sobre as 7256, tratamento de ar e estabelecimentos essenciais de saúde, né? Mas a gente tem também ali uma discussão muito grande, 16401, foi lançada 16... 235, tem alguns anos já, tá? Que é específica para a construção de dutos em painéis pré-isolados. Muitas vezes não é nem tão difundida, mas existe uma normatização para isso. E entre outras, né? A 655, instalação residencial. Poderia ficar falando de norma aqui uma semana, mas tudo isso vem acompanhando essas mudanças e respeitando cada um dos momentos, né? E com os dutos não é diferente. Nada diferente. A gente fala de duto desde lá, das épocas de, sei lá, da rua antiga, né? Já tinha, já se pensava numa forma de transportar o ar, obviamente ali sem mecânico aplicado, mas tinha ali a parte de tripulação e ventilação nesses leves. Então chega ali a parte de dutos de alvenaria, dutos chavetados, os dutos flangeados, que foi um grande momento para o mercado, os espiralados rígidos também, que foi muito interessante, soldados para aplicações especiais, até que a gente comece a chegar nos flexíveis, espiralados em alumínio, tá? Os super flexíveis, que eu comentei ali no destaquezinho com a Multivac, e o MPU. E hoje a gente se encontra numa segunda fase já do MPU. O MPU também está evoluindo, acompanhando todas essas mudanças. Hoje a gente dá uma repaginação para o material, e não estou conseguindo passar. Água foi. Então convencional duto retangular ali, né? Convencional duto retangular, não é convencional, mas o padrão duto retangular MPU é uma repaginação num formato octoconal, né? Para oito lados, onde você acaba tendo algumas vantagens muito interessantes, tanto visuais, mas também técnicas. E aqui que a gente queria chamar um pouco atenção e trazer para vocês darem uma acompanhada aí, né? Uma atualizada nesse novo modelo. Algumas vantagens de casa, a gente consegue ver a parte estética. Obviamente a estética sempre é muito discutida, né? O que é feio, o que é bonito, se discute muito, mas ele ficou muito legal, né? Quando os lutos são aparentes. A praticidade em diversas situações, antigamente a gente só falava de luto MPU retangular, hoje com esse formato a gente consegue passar a inteligência, consegue trabalhar com o pé direito mais baixo quando a gente tem esse octógono, e octógono num formato mais ovalado, e aí tudo em diante. A redução da necessidade de reforços, né? Se alguém já trabalhou com um produto, sabe que diferente de outros materiais, a gente não muda a espessura do material conforme a dimensão e pressão do duto. A gente utiliza reforços internos. Como você tem mais laterais, você tem passos menores de laterais, com isso um duto mais reforçado. Então com isso você consegue ter um duto até mais leve, mais resistente, tá? E o fluxo do ar também é muito interessante, né? Quanto mais próximo do circular, melhor o fluxo do ar. Como eu comentei, né? Tem a possibilidade de você trabalhar com três laterais iguais, em duas tampas mais largas, tornando esse duto então num formato mais ovalado, né? Então você teria tanto ele mais próximo de um circular, quanto mais próximo de um oval, só fazendo um ajuste de laterais, tá? Aqui vou ter uma fotinha de aplicação. Essa aqui é uma foto que a gente gosta bastante de destacar. Aqui a gente tem cinco ramais de dois metros conectados uns aos outros, sendo levantado por duas pessoas, tá? É sobre esse peso que a gente tá falando. Aqui a gente tem dez metros de duto. É esse, tá? Então assim, é um peso muito interessante. E que a gente queria trazer um case de sucesso sobre essas aplicações, como ela nasce no Brasil. E eu fico bem feliz de falar sobre isso, porque eu trabalho nesse projeto desde o início, desde quando a gente começou a trabalhar com o duto octogonal, né? Basicamente foi nos apresentado um problema. Um projetista que cuidava de duas redes, assim, eu não vou abrir muito bem o nome delas, mas acho que dá pra pegar quem sabe, não é brincadeira. Um projetista que cuidava das redes, a saída, mas cada um trouxeram alguns problemas pra gente. E basicamente o problema principal, né, ou a situação principal da discussão era o peso nas estruturas. O que eles buscavam era um sistema que conseguisse solucionar a questão de peso. E já se discutia, né, já fazia. Era uma situação meio chata ali de condensação também nos dutos. Vinha de regra se aplicava a dutos sem isolamento. Tá? Esse é um dos dois pontos principais. E em geral essas lojas eram muito padrões. A gente estava discutindo no começo em uma loja pra estudo, mas a gente já falava de um pacote muito grande de fornecimento, uma mudança de chave no sistema, né? Basicamente todas elas com 350 toneladas de regeneração, alguma coisa próxima a 30 toneladas de chapa metálica, tá? E o grande desafio, né, quando vem essa situação, até então a gente já pensou no MPU por conta da leveza, 1.1 kg por metro quadrado, mas o problema todo que tinha pra gente fazer o fornecimento é que não podia, na verdade nem que não podia, esses dutos tinham que passar entre as treliças da estrutura metálica, porque eles usavam o pé direito, usam até hoje, o pé direito até o final pra abastecimento, né? Se vocês olham lá, vocês veem aquelas filhas portapadas até o teto, né? E aí tinha o problema, um duto retangular não passaria. Aí começou, a gente foi, não tinha muita base pra discussão, a gente sabia que teria como solucionar, mas a gente ainda não tinha muita base, aí a gente começou a discutir e chegou na solução do teto corporal, tá? Mas qual que foi o problema ali da época, né, daquele momento ali, em 2013? Cara, a gente não tinha normal nenhum sobre isso. Já existia aplicações diferentes na Europa, em outros países, mas era tudo muito automatizado. Aqui no Brasil a gente não tinha muito disso, né, que a gente não tinha muito, não tinha nenhuma referência pra seguir, pra nada, assim, basicamente. Não tinha ferramental, só pra vocês terem uma ideia, os primeiros testes do teto octogonal, a gente fez na oficina da Multivac em São Paulo, eu participei desde os primeiros cortes ali. Confesso pra vocês, eu fiz o primeiro teto octogonal com ângulo errado, eu tinha uma faca que ia dar um ângulo de 33 graus, na verdade ela era pensada por um hexágono, e a gente resolveu trabalhar com octógono, por que que a gente resolveu trabalhar com octógono também? A gente conhecia, né, conhece muito sobre os dutos centangulares, então, cara, assim, de uma forma bem simples, a gente pensou o seguinte, cara, se a gente fizer oito lados, basicamente você tem uma relação um pra dois em medidas e em quantidades, fica tudo muito mais fácil. Então o primeiro duto que a gente fechou, pro ele fosse um pouco mais flexível, consegui fechar o duto com uma faca no ângulo errado, fizemos oito lados, então foi bem bacana, levamos lá pro projetista que gostou da ideia, e ali a gente começou a discutir sobre as soluções de outras questões, né, uma obra, né, feita só de duto reta, então tinha toda a parte de reduções, curvas, tampa, colarinho de grelha, a gente foi fazendo tudo ali, foi um projeto, foi quase de um ano pra gente conseguir acopular todas as soluções necessárias, tá? Quais eram os pontos positivos que a gente tinha? Primeiro que eu preciso dar crédito a quem tem crédito, né, a gente tinha um projetista ali que encontrou a ideia desde o começo, que acreditava no produto, então assim, a gente tinha esse ponto muito positivo, por onde a gente já tava do lado, trabalhando na ideia junto com a gente, a gente tinha confiança no produto, de verdade, já tinha muita, já tinha muita obra instalada, muita coisa pronta, e a gente tinha certeza que era possível a transferência de conhecimento, a gente ainda não sabia muito bem como fazer, né? Daí quais foram os resultados obtidos a partir do primeiro projeto, já de cara, tá? Começou a acontecer coisas que a gente nem previa tão bem no início, mas de cara a gente teve uma redução da estrutura auxiliar do telhado, eu tô falando um pouco, falo no microfone às vezes, né? Mas teve uma redução no peso da estrutura do telhado, nos foi passado alguns números, assim, informalmente, em conversas, assim, estima-se que a redução do custo com a estrutura auxiliar, hoje, é maior do que o custo que eles têm com dutos, de tanta estrutura que tinha que fazer pra segurar a carga em cima do telhado, de tão grande a diferença, a gente fala de um quinto do peso do duto que era colocado. A solução acabou o problema de condensação, a gente passou a usar os adultos isolados no sistema. Com isso, a gente tinha o maior aproveitamento do ar, né? Então, se aproveitava melhor a carga dessas máquinas, aqui começou a ser muito interessante uma redução no tempo e custo das instalações, que quando a gente começou a fazer, de cara, a gente já criou uma proposta de entregar as faixas cortadas em um campo, então, chegava na obra, chega até hoje, assim, tá? Chega na obra, o cara simplesmente aplica adesivo, fecha o duto e pendura. Só vai fazer acessórios, reduções e colarídeos. O que os caras falavam de 45 dias de instalação caiu pra 22 dias. Então, você imagina, você reduz o tempo, você reduz o custo com hospedagem, com alimentação, com lotação de plataforma e daí por diante. A melhorada do fluxo do ar, é mais pro assunto circular, como eu disse, uma qualidade, um aspecto visual e um maior aproveitamento de materiais. A gente passou a planificar esses cortes e fazer um plano de corte um pouco mais inteligente. Então, por isso, a gente conseguiu aproveitar muito o material que era colocado na disposição. Ao nível da gente é conseguir fazer redução de materiais de um projeto inicial. É muito interessante o que acontece quando a gente planifica e encaixa as faixas nos lugares certos para os cortes, tá? Basicamente, esse aqui é o plano de corte. Até hoje a gente usa dessa forma, tá? A gente apresenta o octógono, apresenta as faixas, como elas vão ser cortadas. Obviamente, corta tudo, passa pela máquina e vai criando uma... vai... marcando nos painéis, vai identificando os painéis e o que tem em cada um deles. Chega em campo, é só aplicação de cola, fechamento, fita, obviamente, para dar acabamento e instalação. Qual que é a situação atual desse trabalho lá de trás, né? Hoje, o Sol do Acer, a gente tem mais de 210 lojas feitas com o EPU, todas elas naquela proporção que eu passei no começo. Uma solução foi replicada em diversas redes. Hoje em dia, se pega muito supermercado bem adotando isso aí, como, por exemplo, Sabenágua, Tacarejo, que é aqui da região. Agora a gente fechou um pacote muito interessante com a Tacarejo, tá? Mix Mateus, entre outros, a gente está trabalhando até com uns projetos grandes agora para o lado sul do país também. Uma guinada no mercado com um novo formato de dutos, né? Isso ficou muito interessante. E hoje a gente vê isso aí sendo aplicado nos mais diversos tipos de obras e dutos aparentes. Por essa questão do aspecto de dutos e obra e adição de autos. Aqui estão algumas imagens de dutos aplicados em campo, tá? Essa aqui também está na plataforma subindo. Essa aqui é uma foto que eu confesso que não é a melhor distribuição, tem muita curva aqui acontecendo, mas com versatilidade do produto, eu acho ela incrível o que é possível de ser feito. Essas partes pretas aqui eu deixei também para destacar um pouquinho porque é um cuidado muito interessante que a galera usa em campo. Eles embalam os dutos para fazer a instalação. Não é obrigatório isso, mas é um cuidado da capricha para chegar no final, o tira está tudo pronto, preparado. Ele tira a embalagem e está pronto o duto instalado no lugar. E aqui a gente queria, basicamente já nesse case, aqui a gente quer falar um pouquinho sobre novas oportunidades. porque a gente vem discutindo muito sobre o mercado, o que vem acontecendo e tudo mais. E assim, aqui a ideia não é inventar roda, não é trazer nenhuma grande novidade, é mais a gente parar para pensar, será que a gente está aproveitando bem as oportunidades que estão acontecendo? Essa é a reflexão, essa seria a brincadeira. Hoje a gente fala muito de busca de tecnologias para eficiência em sistemas de ar-condicionado. Será que a gente está ofertando e trabalhando com tudo que está disponível em frente a isso? Tem um monte de fabricante aqui fazendo uma proporção de novidades legais. Será que a gente vem absorvendo e utilizando bem esses produtos todos? A gente fala muito sobre qualidade do ar, cara. Então é um momento interessante, uma oportunidade para a gente discutir cada vez mais sobre renovação, sistemas mais inteligentes, automação, daí por diante. O próprio sistema BRF, cada vez mais a gente vê sistemas do dados, com uma distribuição um pouco mais inteligente. Para a gente, que é fabricante de ventilador, tem uma oportunidade muito legal, a gente fala de sistemas de tomada de ar independente, geram um universo gigante de possibilidades ali. E aqui a gente queria fazer alguma das nossas soluções direta para esse tipo de aplicação. A gente entra de ponta a ponta no sistema. Desde o equipamento para a tomada de ar, as juntas flexíveis que você pega para mitigar um pouco a vibração, não mitigar um pouco, não para mitigar a vibração. Os 20 decks, no caso de distribuição para tomadas de ar ou mesmo exaustão leve. Os dutos, falei até agora de duto aqui, dá para ter uma ideia. A partir dos tipos de controles, uma melhora da eficiência dos equipamentos, por perdas naturais do próprio tipo de sistema. O motor eletrônico acaba perdendo um pouco, antes que você tenha uma melhor eficiência. Possibilidade dos mais diversos tipos de automação, tanto de controles independentes quanto a populamento em sistemas já existentes. A gente vem apostando bastante em modelos um pouco mais arrojados também. Eu vou destrinchar dois aqui na frente, mas aí... em sistemas um pouco mais arrojados. Então, a inovação do fluxo de ar, as mudanças do fluxo de ar, tamanho reduzidos em gabinetes e daí por diante. Alguns dos nossos produtos que eu queria chamar a atenção. O primeiro seria esse cara, que é o CFM, que é como eu comentei lá atrás, que é um equipamento que foi desenvolvido para sistemas de tomadas de ar pequenas. Ele já vem com atenuação acústica, as calhas de filtragem, o motor a 45 graus para conseguir reduzir um pouco a altura dele. Inclusive, o formato de cunha desses estudos aqui tem um motivo, a gente precisava aumentar um pouco a área de passagem de ar para reduzir um pouco a velocidade e ter a filtragem de fato funcionando. Tem uma questão que o ar tem que passar em uma velocidade muito específica no filtro para ele conseguir operar. Não adiantou fazer um sistema muito pequeno, porque às vezes o ar vai passar tão rápido no filtro que o filtro não vai ter a capacidade de fazer essa absorção de partículas. Então, tinha todos esses cuidados que foram tomados. E hoje, a grande sacada dele é que ele também pode ser montado com os motores eletrônicos. No mesmo gabinete, com motores eletrônicos, ganhando ali até quase 20% de melhor no resultado das curvas de desempenho. Esse aqui é o cara que eu queria chamar a atenção. Esse aqui foi um desenho que a gente fez, é exclusivo da Multivac, isso aqui é patenteado. Basicamente, a gente conseguiu fazer um sistema de motores em paralelo dentro de um fluxo em linha. A gente fez uma defesa e conseguiu patentear esse desenho. A gente usa um gabinete com múltiplos motores. Então, nesse caso aqui, ele está com 4 motores da ilustração. filtro na entrada, filtro na saída, ele entra o ar para um lado e sai para o outro. Com isso, eu consigo trabalhar em qualquer posição, tanto na horizontal quanto na vertical. E ele também pode ser... Ah, outra coisa, eu consigo ter uma redução significativa no tamanho do gabinete por conta disso. Eu trabalho com motores menores. E hoje, ele pode ser também da mesma forma com motores eletrônicos. Então, dá uma grande versatilidade para o equipamento e aumenta significativamente o resultado de curvas. essa é uma novidade bem interessante, a linha BXM da empresa. Esse cara não tem AC, a gente só trabalha com motor eletrônico para ele. A gente acredita no mercado um pouco mais específico, já entrando bem para a linha eletrônica de equipamentos. Então, esse cara, ele tem até de 7 a 20 mil metros cúbios, que são dois motores. Ele usa um motor do tipo plenum fan. Nem vou gastar muita energia aqui explicando de motor plenum fan, axial, não sei o quê, porque o meu colega falou bastante aqui, deu um show sobre o ventilador. Possui a versatilidade da instalação, também um sistema em linha, eu consigo montar ele em qualquer posição, tá? e faço a integração com a automação. Tanto fácil de ser legal. Aqui na linha turbo, a gente tem uma novidadezinha, entrou mais dois caras na família, entrou 250, 315. O IsoMix, que é um equipamento muito parecido, porém que vem com atenuação acústica, tá? Esse aqui tem um pouco mais de limitação em diâmetros, eu tenho ele 200, 250, 315, desculpa, isso de diâmetro, tá? Esse cara é um cara bem legal, vou fazer de forma bem rápida, porque tenho certeza que todo mundo já conhece o AXC, esse aqui é muito conhecido no mercado. Só uma curiosidade, às vezes o pessoal discute um pouco sobre qualidade de produto e tudo mais, só que eu tenho uma experiência prática, tá? A Multivac tem um ventilador instalado de uma taça, não é? Eu não posso afirmar que é a primeira tiragem, mas de uma das primeiras tiragens do ventilador quando foi nacionalizado, essa carcaça é nossa, tá? Ele tem 19 anos em operação, tomando sol e chuva na unidade de São Paulo, tá lá pra qualquer um ver o equipamento funcionando, nunca parou de funcionar. Pra não mentir que nunca, ele teve que trocar o capacitor uma vez, mas ele tá tomando sol e chuva, que nem é a aplicação que a gente indica, mas ele tá lá, até que hoje em dia a gente brinca e fala assim, meu, não dá até onde vai, já tá há 19 anos, ele tá meio opaco já, mudou um pouco de cor por conta do sol, mas ele tá lá, em pena operação. Os axiais, né, pra mim, ventiladores. Não vou consumir muito tempo com isso com vocês, eu acredito que todo mundo conheça, só lembrando que existe o Plus que já tem com a grelha autofechante e o modelo redondo, tá? E tem novidade muito legal aí pro próximo mês, vão chegar, vão entrar ventiladores novos na linha e vai ser bem bacana. Algumas de nossas obras de parceria, é só destacar, tá, gente? A gente tem algumas obras premiadas pela Edmaca, como a Maternidade de São Luís, é de Osasco, ou Transamérica de Comandatuba, dentre os mais variados segmentos de obra, como por exemplo hospitalar, varejo industrial, e a lista vai crescendo. Então, basicamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente tem uns dois minutinhos, meu contato é esse. Muito obrigado. compartilha. Aplausos. 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 Obrigado.